No barracão os trabalhos estão a todo vapor, os artistas de Poços estão nos últimos preparativos. Clistenes é um dos fundadores da Charanga dos Artistas e é o responsável pela definição dos homenageados. Mesmo com poucos recursos, a Charanga vai sair no Carnaval deste ano para animar o público. Como a gente sabe que o Brasil está passando por essa crise, a nossa cidade também, a gente fez a opção de não chamar mais dois grupos para a gente já estar ajudando nessa parte da crise. Também a gente cortou outros gastos que tinha na Charanga, tinha a premiação de melhor figurino, primeiro, segundo, terceiro lugar, a Baranga ganhava um prêmio também. Então a gente foi eliminando tudo isso para a gente poder dar um desconto para que a Charanga saísse. A responsável pela confecção dos bonecões, que tem 3 metros de altura cada um, pesando cerca de 20 quilos, fica por conta de Rosângela. É ela que coloca a mão na massa e começa a desenvolver os traços e até a maquiagem de cada homenageado. Tem um trabalho de escultura, praticamente tem que desmanchar o outro do ano anterior, e vir esculpindo, esculpindo, depois tem uma série de camadas que a gente vai colocando, tem papel, papel com cola, tem a parte da fita, a gente fitela ele, depois tem a parte da colagem com papel, aí depois vem outras camadas de massa corrida, de tinta, várias coisas. E aí a maquiagem, para dar a aparência realmente da pessoa, as sombras, a tonalidade de pele, e os adereços depois. Olha gente, aqui nós temos o Zorro, Homem de Lata, Orlando Drubon, o seu peru que completa este ano 100 anos, Leonardo da Vinci e neste outro canto aqui, a Baranga. Ao todo, são 9 bonecões que saem no Carnaval de Poços de Caldas este ano. A charanga dos artistas completa 18 anos com a 19ª edição. Cada boneco representa uma figura ilustre ou personagem. Além dos bonecões, várias companhias de teatro e dança participam da atração carnavalesca. O grupo Trancos e Barrancos estará presente no cortejo, homenageando uma das maiores vilãs do mar, Úrsula, e também a Pequena Sereia. O grupo Trancos e Barrancos vai estar homenageando os 30 anos do clássico desenho da Pequena Sereia, com a personagem Úrsula e Ariel, e também não podemos deixar de estar com a personagem Adanete, essa personagem que todos amam, gostam, é uma personagem carismática, carinhosa, tanto as crianças como os adultos adoram. Ano passado, ano retrasado, foi a Baranga, e esse ano ela vai concorrer, porque ela vai ganhar também, porque ela é pura e lacrada. Nós vamos só com o grupo, que é a Cia de Parolis, e a gente vai com os personagens do Fantasma da Ópera e Catarina Daé, que é os 110 anos da primeira publicação. Além de animar a charanga dos artistas, tem um propósito, de levar conhecimento para o público. Esse é um trabalho que o Clistênios faz em cima, que é um trabalho muito importante na charanga até, que tem toda uma história ali, cada personagem tem uma história. A charanga faz um carnaval para toda a família. Os bonecões vão circular pelo centro da cidade e puxando os foliões. A charanga dos artistas conta com a animação da banda do Miguelzinho. Este ano o grupo se concentra na Praça Dom Pedro II, a dos Macacos, e ao final da apresentação segue com um cordão de foliões para o palco instalado na Praça Pedro Sanches, com a Rua São Paulo. Os bonecos já estão quase todos prontos, né? A gente leva, tem que levar oito bonecos, mas a gente sempre leva nove, a gente leva um boneco a mais, porque o público às vezes quer brincar, né? Quer, ah, como é que faz para carregar o boneco? Eu posso carregar? Então a gente já leva, faz mais um boneco, leva e deixa em exposição. Nós vamos, não vamos tentar fazer, a gente vai fazer o melhor carnaval. Então, vamos lá.